Nesse momento, a GeoAlfa de Moaná está apresentando o Nacional Zelão. Zelão já é conhecido das guarnições aqui da Polícia Militar de Moaná. Já tem várias passagens pelo crime de tráfico de drogas. E a denúncia apontava que o Nacional estava comercializando um torpecente ali na passagem Bacabal. Na abordagem, foi encontrada uma quantia, essa pequena quantia, no bolso de Zelão. Trata-se de uma substância análoga à óxido. Posteriormente, a conversa, após a abordagem, foi indagado e Zelão confessou que ele teria mais uma quantia de droga na sua residência. A priori, ele falou e informou a guarnição de que essa droga seria para o seu consumo. Que ele havia ido buscar em Abaitetuba, que é a cidade aqui vizinha próxima, e apenas para o seu consumo. Após entrar com a autorização do Nacional na sua residência, foi encontrada a outra quantia aqui. E a gente pode perceber que está bastante já fracionada aqui, pronta para ser revendida. Em pequenas poções aqui, já pronta para ser revendida. Encontramos dinheiro, encontramos essa faca que é usada para cortar o entorpecente no momento da venda. Então, diante das informações e dos fatos encontrados, Zelão foi conduzido, e nesse momento está sendo apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil de Moaná. Onde ficará novamente à disposição da Justiça. Estamos trabalhando com o apoio do CPR11, que tem como comandante Carmel Josimar, e 20ª Companhia Moaná, que tem como comandante Capitão Muniz. Polícia Militar, servir e proteger.